Muito boa tarde a você que está acompanhando ao vivo a Rede Alesp, o Tribuna Virtual é uma ferramenta de comunicação produzida pela Rede Alesp durante a pandemia do novo coronavírus, que garante aos parlamentares um espaço com assuntos de interesse da população. Vamos às regras. Deputados serão inscritos via chat antes do início, terão 10 minutos livres. O apresentador irá informar que o tempo estará terminando quando faltar 30 segundos e deverá interromper a fala. O deputado que tiver conexão estável e se houver interrupção por completo, poderá voltar após o orador que estiver usando a tribuna encerrar a sua fala. Caso sobre tempo dentro das duas horas previstas e não haja mais oradores inscritos, será permitida a reinscrição limitada a apenas um reingresso. E o primeiro deputado a fazer uso da palavra na tarde dessa segunda-feira é o deputado Carlos Gianazzi do PSOL. Seja bem-vindo, deputado Gianazzi. Boa tarde, Melissa. Boa tarde, deputadas, deputados, telespectador da TV Assembleia. Olha, nós chegamos, gente, ao tenebroso número de 100 mil pessoas mortas no estado de São Paulo. Acabou de sair agora o último dado, o último resultado no sábado. Agora, nesse final de semana, 100 mil pessoas mortas no estado mais rico da federação, que tem um maior orçamento estadual do Brasil. 100 mil pessoas já morreram, são milhares de pessoas contaminadas e esses números só crescem no estado. Inclusive, já há a previsão de que vem aí uma terceira onda do coronavírus, mais mortal ainda, porque agora nós temos as novas variantes que são mais complicadas, que são mais transmissíveis e também mais mortais. E é nesse cenário que o governo Dória continua fazendo marketing. É nesse cenário que o governo Dória continua enganando a população, dizendo que aprovou agora um projeto para ajudar a população, esse banco do povo, que não é. Esse projeto foi aprovado agora na Assembleia Legislativa. Na verdade, eu denunciei exaustivamente. É um projeto que apenas reúne, reorganiza os programas sociais já existentes, não é renda emergencial. E a nossa luta, a nossa defesa pelo isolamento, pela quarentena, ela é acompanhada desde o início, desde março do ano passado, pela instalação também, pela implantação, na verdade, da renda emergencial, da quarentena, isolamento social com renda emergencial, com crédito para os pequenos comerciantes que estão quebrando, para os trabalhadores informais, para os trabalhadores desempregados, para todas as pessoas que não têm renda. O estado de São Paulo não fez isso. São Paulo disse, fique em casa, fique em casa se puder. Depois foi aliviando, né? Fique em casa. Depois até abandonou, fique em casa e use máscara. Use máscara. Nós chegamos a esse ponto, 100 mil mortes aqui no nosso estado. E pior, o Brasil, então, 420 mil pessoas mortas no país. Um massacre, na verdade, o que está acontecendo no Brasil, uma chacina geral, generalizada do povo brasileiro, por falta de política pública de combate ao coronavírus, pelo negacionismo do governo federal, do governo Bolsonaro, que está tão claro, ainda mais agora com a CPI mostrando tudo aquilo que nós já sabíamos, mas agora apresentando elementos mais palpáveis, né? E espero que essa CPI tenha êxito e ela seja a antessala do impeachment, do impedimento, né? Do presidente genocida do Brasil, Bolsonaro. Mas aqui em São Paulo a situação não é diferente. Aqui o Dória se veste, né? Se apresenta como o defensor da paciência, para fazer um contraponto ao Bolsonaro, mas ele disfarça bem, engana bastante a população, porque aqui ele não respeita a ciência. Se respeitasse a ciência, por exemplo, não estaria abrindo as escolas, não manteria as aulas presenciais, não sairia em defesa, não publicaria esse decreto da essencialidade da educação, que é uma farsa, na verdade, para manter as escolas abertas a qualquer custo, em qualquer fase, não se importando com a contaminação das pessoas nas escolas, com os alunos, com os servidores, com os professores, com os gestores, enfim, com a comunidade escolar, né? Se fosse para valer essa campanha de combate ao coronavírus, nós não estaríamos nessa situação. Nós teríamos, então, renda emergencial na população, crédito para os comerciantes, os pequenos empresários que geram emprego, né? Essa é a nossa defesa. Nós não teríamos o corte no orçamento do ano de 2021 de mais de 600 milhões de reais, e nós acompanhamos na aprovação do orçamento aqui na Assembleia Legislativa, esse corte criminoso, em plena pandemia, o Dória cortou 600 milhões do SUS, do Sistema Único de Saúde. Olha que absurdo, Totão. Além disso, ele cortou as verbas, reduziu as verbas para as santas casas de todo o Estado de São Paulo, até agora não investiu um único centavo no Iansp, que também está sucateado, está com dificuldade de atendimento da população. Já era difícil, porque o governo nunca investiu. Agora não está investindo mesmo, depois da aprovação do PL 529. O desmonte dos institutos de pesquisa está tudo aí. Esse é o governo Dória. Então, por isso que nós estamos com 100 mil mortes, e, pelo jeito, esse número vai aumentar se nada por feito, se o governo não fizer o combate para valer. Porque agora o que o governo tem feito é puro marketing, né? Defesa da ciência. Mas ele está aí atacando a ciência, a pesquisa, o ensino, na prática, mantendo também uma política negacionista, mas essa disfarçada. E também quero aqui ainda dizer que eu já tinha denunciado o desmonte dos institutos de pesquisa. Olha a situação. A SUSCEM, que é a superintendência do combate às endemias do Estado de São Paulo, foi desmontada com a aprovação do PL 529, o sucateamento, a degradação do Instituto Emílio Ribas. Enfim, nós temos vários ataques dos institutos que foram também instintos pelo 529, o Instituto Geológico, o Instituto Florestal, o Instituto de Botânica, todos eles extintos pelo governo Dória, né? Então, eu queria fazer esse registro. E quero, também, no meio de tantas notícias ruins que a gente tem lido e acompanhado, nós tivemos uma boa notícia agora, uma notícia interessante, que foi uma decisão agora da Justiça, aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo, né? Garantindo que as ETECs e FATECs permaneçam sem as aulas presenciais e permaneçam com o trabalho remoto, porque a Fundação Centro Paula Souza estabeleceu a volta às aulas presenciais. Aí o sindicato da categoria foi à Justiça e ganhou uma liminar. Então, nesse momento, os profissionais da educação e os alunos não precisam ir às escolas. Eles continuarão como estão, tendo as aulas, mas no ensino remoto, até que a gente possa ter, de fato, segurança sanitária. É uma decisão correta da Justiça. Espero que essa decisão não seja cassada. Tenho certeza que o Centro Paula Souza vai recorrer, a PGE vai recorrer, mas espero que o TJ seja firme e não se associe a essa política genocida de reabrir as escolas nesse momento em que a pandemia está matando milhares de pessoas, no momento em que 100 mil pessoas já morreram no estado de São Paulo. Então, é uma notícia importante que reflete a luta de todos os profissionais da educação, que lutam para que as escolas fiquem fechadas do ponto de vista estrutural, do ponto de vista das aulas presenciais, mas as aulas continuam remotamente, elas continuam em contato com os professores. Mas, logicamente, para a rede pública, o estado tem que instrumentalizar os nossos alunos com internet gratuita, com computadores, com celulares inteligentes e o governo não vem fazendo isso. O governo está se omitindo. Então, eu não vejo que o governo tenha preocupação com a essencialidade da educação. Para ele, a essencialidade só serve para duas coisas. Beneficiar o setor econômico para manter as escolas reabertas em qualquer fase, mesmo na mais mortal, e também impedir, tentar impedir o direito de greve dos profissionais da educação. É disso que se trata essa farsa da educação como atividade essencial. Mas espero que... Então, é uma boa notícia, né? As ETECs e FATECs, através do sindicato, não estão mais tendo aulas presenciais. Quer dizer, elas já não estavam, voltariam agora, parece que nessa semana, mas por conta dessa decisão, dessa liminar, muito bem fundamentada do ponto de vista jurídico, do ponto de vista da defesa da vida, sobretudo da comunidade escolar, dos alunos, dos profissionais da educação, de todas as pessoas que trabalham nas nossas ETECs e FATECs. Então, essa decisão é uma decisão em defesa da vida, uma decisão importante que nós queremos aqui saudar e comemorar, que ela seja um exemplo para outras decisões judiciais, em relação à Prefeitura de São Paulo, que está perseguindo, inclusive, os profissionais da educação, a rede estadual, a rede particular e tantas outras redes de ensino. Era isso. Muito obrigado. Obrigada, deputado Carlos Janazzi do PSOL. Agora faz o uso da palavra o deputado Gil Diniz. Seja bem-vindo, deputado. Boa tarde. Seu áudio, deputado, por favor. Bom, e agora? Tá ok, agora. Obrigada, deputado. Eu que agradeço. Obrigado mais uma vez. Boa tarde a todos da Rede Alesp. Boa tarde, deputado Carlos Janazzi, a quem nos prestigia essa tarde de segunda-feira, aqui no estado de São Paulo e por todo o Brasil, que a Rede Alesp tem alcançado aí, todos os estados da federação. Recebo muito feedback de seguidores nas redes sociais. falando aqui da oportunidade de a gente conversar, bater esse papo aqui diariamente com essas pessoas. Então, isso extrapola as divisas aqui do estado de São Paulo. Só queria chamar a atenção hoje. Fui bloqueado pelo Facebook no meu perfil pessoal. não entendi o motivo e cheguei à conclusão que se trata de uma censura prévia. E por que eu fui bloqueado, né? Bloqueado por 30 dias, uma das punições mais graves aí dessa rede social, o Facebook, antes que eles excluam a minha conta. Eu fiz um comentário numa reportagem sobre a operação da polícia civil numa favela, no Rio de Janeiro, favela do Jacarezinho. E o que eu escrevi no comentário? Parabéns aos policiais do Rio de Janeiro. Em nenhum lugar do mundo seria aceito traficantes com o arsenal de guerra que as facções criminosas têm no Brasil. Só lamento a morte do policial e, porventura, de algum inocente que tenha sido atingido por alguma bala perdida. No mais, que todo terrorista seja abatido nessa guerra urbana. Por conta desse comentário aqui, há uma reportagem, uma reportagem que, diga-se de passagem, tratava criminosos, narcoterroristas, como vítimas da polícia civil. Queria deixar registrado aqui aos meus eleitores, aos meus seguidores, que eu não concordo com essa punição. Estou acionando judicialmente essa rede social que já passou de todos, mas todos os limites. Mas eu entendo que essa discussão aqui é um pouco mais profunda. é uma discussão de segurança pública, é uma discussão também de liberdade, de expressão, porque eu não consigo aceitar que um comentário como esse seja censurado e eu tenha um perfil pessoal bloqueado por 30 dias. Mas deixo claro aqui a minha posição quanto à operação policial na favela do Jacarezinho, no Rio de Janeiro. Repito aqui as minhas palavras e dou parabéns novamente à polícia civil do estado do Rio de Janeiro, principalmente ao grupo de elite Acore. Os menininhos ali, né? Eu vi uma senhora dizendo que um estava indo comprar pão, outro ali era ajudante. É mentira, nós sabemos disso. Nós sabemos, nós vemos diariamente traficantes, bandidos andando de fuzil com um ponto 50 numa favela, dando tiro em carro blindado da polícia, dando tiro em helicóptero da polícia militar, da polícia civil. Então, estou certeza ali que a única vítima fatal dessa operação foi o policial civil. O inspetor André tomou um tiro na cabeça. Vejam só, teve jornalista, meu Deus do céu, que questionou a legitimidade da operação e disse que não teve confronto. Olhem só, só morreu um policial, segundo a jornalista. Morreram 26, 27 bandidos e só o policial questionou aí a legitimidade da operação. Quando arrancaram a máscara da jornalista, ela vem à rede social e diz, Ah, não, vejam bem, eu só questionei, eu não queria que ninguém tivesse morrido, mas eu só questionei se realmente houve confronto, já que vários bandidos ali, vários traficantes, morreram em confronto com a polícia civil no Rio de Janeiro. E essa jornalista continua colocando em cheque a operação policial, a conduta desses policiais. Eu vi ao vivo a operação por uma emissora ali, uma emissora que não tem compromisso nenhum com a verdade. E o jornalista dizia, Olha, pessoas armadas estão fugindo ali da polícia, em cima ali das casas, em seus telhados. Qual que é dificuldade você chamar essas pessoas de bandidos, de criminosos? Que são? Falam tanto aqui, tanto nessa Assembleia, quanto no Congresso Nacional, do armamento civil, do legítimo direito que a população deve ter a se proteger, proteger a sua vida, proteger a sua família e os seus bens, e querem nos desarmar, como se a nossa arma de fogo fosse responsável por aquela guerra urbana. Meu Deus do céu, não tem um único fuzil ali, naquela favela, legal. Nenhum traficante ali fez exame de tiro, teste psicotécnico, e comprovou ali a efetiva necessidade para portar aquele fuzil. Ou não? Então, eu vejo aqui a extrema imprensa levando, olha, as vítimas. Que vítimas, meu Deus do céu? A única vítima ali foi o policial. Chacina no Rio de Janeiro. Teve manifestação aqui de um grupo na Avenida Paulista, um grupo de desocupados, que não tem o que fazer. Mais uma vez, colocando aqui a culpa, meus policiais, olha só, quem se rendeu ali, quem não entrou em confronto, quem não entrou em confronto com a polícia, foi preso. Quem entrou em confronto, está morto. E um dos mortos ali naquela operação era o principal traficante do Jacarezinho. Meu Deus do céu, onde nós vamos parar? Cadê o compromisso com a verdade? Recomendo aqui a quem nos assiste que leiam um livro chamado Bandidoatria e Democídio, do promotor Diego Pess, que ele fala muito sobre isso. Estão louvando criminosos, em rede nacional. Estão louvando traficantes, terroristas, em rede nacional. Isso tratando como vítima e tratando aqueles profissionais de segurança pública como se fossem criminosos. Isso é simplesmente absurdo. Deixo aqui também registrado meus parabéns ao primeiro batalhão de choque, a Rota, Rendas do Centro, Silvas Fabias Aguiar, que, na semana passada, prendeu armamento de guerra também na favela de Paraisópolis. ponto cinquenta, munição farta, dinamite, bandidos preparados para uma verdadeira guerra, bandidos que assaltam cidades pequenas e se destroem, seus bancos, barbarizam a população. A gente não vê absolutamente nada. Vejam você, vocês que nos seguem, que nos assistem aqui, olha como que a mídia, a grande imprensa, tratou aquela tragédia, ali sim o massacre, em Santa Catarina, em Saudades, onde um vagabundo, um delinquente, um bandido entrou, entrou numa escola, matou professora, matou crianças de menos de dois anos de idade, meu Deus do céu. Isso não teve a repercussão que merecia ter. Uma professora assassinada, trabalhando, crianças assassinadas ali dentro da escola e não teve essa repercussão. O menino ali, olha o garoto, 18 anos, sofria burra, tomem vergonha na cara. Respeitem aí, honrem essa professora, honrem as famílias dessas vítimas. Chacina foi ali em Saudades, em Santa Catarina. Em Jacarezinho não foi Chacina, não. Foi uma operação policial bem-sucedida. Vocês imaginam quantas pessoas aqueles traficantes já mataram? A barbaridade que eles cometem ali, naquela favela. Eu fui morador de favela por muito tempo. Então, mais uma vez, deixo registrado aqui o meu repúdio à censura dessa rede social ao meu perfil. Vou processá-los. Deixo aqui registrado o meu apoio, os meus parabéns. a polícia civil acore no Rio de Janeiro todo o nosso apoio e solidariedade, principalmente a solidariedade à família do inspetor, o inspetor André, que foi brutalmente assassinado por esses traficantes nessa operação. Desde o registrado, meus parabéns ao primeiro batalhão de choque, a rondas ostensivas, Tobias Aguiar, imprensa, extrema imprensa, mais compromisso com a verdade. Parem, parem de criar narrativas para louvar e defender esse tipo de criminoso, esses criminosos que são louvados todos os dias, diariamente, nesses grandes jornais. Muito obrigado a todos e uma boa tarde. Obrigada, deputado Gil Diniz. agora o deputado que faz uso da palavra, o deputado Roberto Moraes do Cidadania. Boa tarde, deputado. Seja bem-vindo à Rede Alesp, seja bem-vindo ao Tribuna Virtual. Boa tarde, querida, boa tarde aos deputados, deputadas. Estamos aqui nessa segunda-feira, daqui a pouco temos colégio de líderes, mas eu estou, assim, também indignado como o deputado Gil, nossa solidariedade ao soldado civil que, infelizmente, foi morto. Fica difícil discutir, né? Quando a polícia não age, porque não agiu. Quando age, porque agiu. Então, nossa solidariedade ao soldado da polícia civil e à família dele. Olha, no último sábado tivemos um grande evento em Piracicaba. Eu cheguei na Assembleia Legislativa, deputado Ricardo Melão, em 1999. Estou no meu sexto mandato. Fui vereador aqui em Piracicaba em 92, em 96, vereador mais votado, quase 5 mil votos. Até hoje, um dos vereadores mais votados, talvez o mais votado em termos proporcionais, com 5 mil votos em 96. Vocês imaginam o que significaria hoje, o ano de 2021? E, naquela época, doía nos meus ouvidos falar que Piracicaba era quintal de Campinas, com todo o respeito a Campinas. Uma grande metrópole, uma grande cidade. Minha filha formou-se ali, ela fez pós-graduação, hoje dirige uma multinacional nos Estados Unidos, por mérito dela, e não por mérito do pai dela, não. Mas doía muito. Um soldado da polícia civil, Campinas. Uma viatura, Campinas. Um simples passaporte, Campinas. E, de 99 para cá, nossa cidade se transformou. O primeiro organismo federal que nós conseguimos, na época, o ministro era Luísio Nunes, na época do governador Fernando Henrique, nós conseguimos trazer a Piracicaba à Polícia Federal. Na época, o prefeito era o Zé Machado. Aí, a partir daí, nós conseguimos trazer todos os organismos do Estado para Piracicaba. Tirando hoje o DR, que está sucateado, e tirando a Secretaria de Fazenda, todos os organismos estão aqui. nós temos um polo automotivo, temos um polo tecnológico, temos a nossa querida FATEC, nosso Poupatempo, as nossas ETECs. Nós temos aqui, hoje, duas plantas de fabricação de veículos da Hyundai, o HB20 e também o Creta. Nós temos aqui, em Piracicaba, hoje, o desenvolvimento da nossa cidade. Nós temos aqui o BAEP da polícia, está fazendo um grande trabalho. A escola de formação de pilotos da Polícia Militar, o Águia, que a gente vê voando por aí, o D-Inter 9, o CPI 9, o D-Inter, que é da Polícia Estadual, Polícia Militar, ela pertencia a Campinas. Campinas tinha 92 cidades, hoje, 52 estão com Piracicaba. Sai de Piracicaba, vai até São João da Boa Vista, divisa com Mococa, divisa com Acerburgo, que já é a região, já pertence, é o estado de Minas Gerais. Nós temos hoje, aqui em Piracicaba, todos esses grandes comandos. Então, para nós, um motivo de orgulho. Em 2004, quando foi criada a região metropolitana de Campinas, eu fui radicalmente contra. Eu era o único deputado daqui. Em 98, a Associação Comercial Industrial, através do Paulo Sheckley, do Furtuoso, do Jorginho Aperça, enfim, do Godói, eles fizeram um grande trabalho para que Piracicaba votasse em Piracicaba. Eu me elegi deputado estadual na época e a federal dois deputados, saudoso João Herman e o deputado Mendes Stani. Piracicaba mudou depois disso. Só quem passa por aqui vê, hoje são 410 mil habitantes. Fizemos o projeto do aglomerado urbano na época do governador Alckmin. Protocolamos depois a região administrativa. Eu sei que é um projeto de vício-iniciativa, mas na conversa que eu tive com o governador Dória, com o Rodrigo Garcia, o Cauê Matriz ainda era nosso presidente, hoje é o chefe da Casa Civil, com o Marquinho Vignoli, aliás o Matriz, o Vignoli, o Rodrigo, foram deputados conosco aí nesses seis últimos mandatos e nós conseguimos finalmente realizar a audiência pública, audiência pública marcada com grande êxito. São 25 cidades, sai da Anjal Paulista, vai até Pirassunumba e agora o prefeito de Torrinha nos ligou, nesses 20 dias ele vai protocolar também um pedido para que Torrinha faça parte da região metropolitana. Então Pirassunumba se torna de vez, corta de vez o cordão umbilical com Campinas. Estamos muito satisfeitos, há muito difícil estar na política hoje. Hoje o político não presta, o político é corrupto, o político é ladrão, um acidente na estrada a culpa é do político, um pedágio, dizem que foram os deputados que colocaram, não é deputado e coloca pedágio. Quando foi aprovada essa legislação foi em 1996, eu era virador da minha cidade, eu cheguei em 99 na Assembleia. Maldosamente, alguns opositores dizem que eu disse que eu não teria pedágio. Quem disse, na verdade, foi o candidato que eu apoiei, foi o candidato Márcio França, ele não foi eleito. Isso é maldade da política. Mas estou feliz, estou realizado em função de termos no último sábado a presença do Rodrigo, a presença do Rignoli, a presença do presidente da Câmara, que é do nosso partido, Cidadania, Gilmar Rota, do nosso prefeito, Luciano Almeida, a presença do Luiz Carlos furtuoso, a CIP, a qual eu sou eternamente grato. Tivemos a presença também do Alex Madureira, teve a presença do Murilo Félix, nós tivemos a presença, ela tentou entrar, não conseguiu, a BBL me ligou, disse que participaria. Enfim, nós fomos muito felizes de ter a CIP dentro de todos os protocolos da Covid, com a presença dessas pessoas. lá fora estava lotado, a imprensa presente, para nós, o deputado Gilma Cix esteve presente também. Então, hoje estou muito feliz, muito feliz por poder dizer que agora esse projeto será enviado à Assembleia. Eu espero que, como foi a governada urbana, seja região metropolitana, seja apoiada pelos 93 deputados, mais o presidente Carlão Pignatari. Eu sou muito grato, entrou ao vivo, ter o seu depoimento. O doutor Carneiro, o doutor Ivan Carneiro, que é o nosso promotor do GAEMA, dando total apoio à região metropolitana de Piracicaba. Para nós, é um grande ganho. São 25 cidades, desde Piracicaba, que é a maior cidade, até Águas de São Pedro, que é a menor cidade, vamos ter uma decisão, uma discussão em conjunto com as 25 cidades. Estou feliz. São seis mandatos, são realizações, nós não embarcamos em nenhuma luta de deputado quando a pessoa consegue alguma coisa. Quando a gente consegue, a gente fala. Eu espero ter esse mesmo respeito na região metropolitana, como não tem acontecido em outras conquistas que nós trouxemos para Piracicaba e para toda a região. Muito obrigado a todos, que a gente tem muita saúde, muita força para continuar defendendo Piracicaba e toda a nossa região, o nosso Estado, no maior parlamento da América e a Assembleia Legislativa. Obrigado. Boa tarde. Até amanhã. Obrigada, deputado. Boa tarde para o senhor também. A próxima parlamentar a fazer uso da tribuna é a deputada professora Bebel do PT. Boa tarde, deputada Bebel. Seja bem-vinda ao tribuna virtual. Boa tarde, Priscila. Boa tarde, Roberto, que está na sala. Boa tarde, Melão. Deputados, né? Eu cumprimento também todos que nos ouvem e assistem através da TV Alesp, a rede Alesp. É sempre muito bom estar em sintonia com o que está acontecendo, seja no Estado de São Paulo, às opiniões dos senhores e senhoras deputadas. Eu vou muito rapidamente, Roberto, tocar um assunto que eu teria falado sábado. Eu não consegui por conta de que primeiro entrei às 10, não consegui a link, aí pedi para a minha secretária entrar em contato contigo, não estava conseguindo. Entendi, talvez, que vereadores pudessem fazer parte dessa discussão, mas o Rota, o vereador Rota de Piracicaba que, enfim, estavam representando todos os vereadores. Eu acho que isso é um cuidado, Roberto, que tem que ter posto que o maior número de unidade, aliás, a maior unidade a gente consegue quando a gente também consegue inserir mais gente para defender, porque isso, sendo bom para Piracicaba, ninguém vai ficar, porque você é do PPS, eu sou do PT e vamos brigar. do Cidadania. Desculpe, eu não atualizei. O Miguel, só uma parte, por favor. É que, na verdade, não fui eu que fiz o evento. Foi feito pela Secretaria de Desenvolvimento do Marquinho Vinholi e foi decidido que ali falariam os prefeitos que estivessem presentes e, em termos de vereador, o vereador que estivesse na mesa, que foi o vereador Gilmar Rota, que foi Zafala. Não sei se foi você, sua assessora, que me ligou, eu estava com dificuldade de audição, achei que era você até, eu falava, fala, Bebel, fala, Bebel, eu não consegui ouvir e eu falei, você disse, mas já começou, eu falei, já, começou eram 10h10 da manhã, eu entendi até que você estaria indo até lá ou então pelo telão, que no telão aparecia que você estava conectada, tanto é que o Jesse Gêmes, ele que foi o nosso condutor, o mestre de cerimônia, ele a chamou várias vezes, eu não sabia, que você não estava online, peço desculpa, pelo secretário Marquinho, eu achei que seria... eu não conseguia, das 10h até as 11h, eu não conseguia, as 11h, quando eu conseguia, eu não podia, então, quer dizer, acabou tendo uma dissintonia, né, e eu acho que a gente ainda vai discutir mais também, não mais por discutir, acho que até para aprimorar, né, Roberto, eu não vejo, eu não vejo nenhum problema em pôr no centro, por exemplo, você citou, né, as várias, os vários, as várias, os órgãos de desenvolvimento que a gente tem em Piracicaba, não só isso, nós temos as universidades, né, nós temos aí a universidade, a universidade de agronomia, nós temos a ondontologia, que é o Unicamp, enfim, para falar em ciência e tecnologia, Piracicaba avançou, né, teve aí os prefeitos que você citou, mas nós tivemos José Machado também, né, que foi um grande prefeito Piracicaba e desenvolveu muito pelo Partido dos Trabalhadores, né, então, acho que esse não é um problema de sigla partidária, mas de olhar para a região e como é que torna a região mais, primeiro, porque nós estamos dentro de um polo, né, que é turístico também, porque você pega águas em São Pedro e São Pedro são cidades turísticas, né, também cultural, né, então, nós temos tudo para tornar uma região, né, quer dizer, metropolitana, esse não é o problema, eu acho que o único cuidado que eu tenho é com este, Ricardo, porque, veja bem, quando a gente discute, né, primeiro, nós estamos dentro do Estatuto da Metrópole, é isso, todo mundo está observando isso, né, ninguém vai fazer uma coisa que está em dissonia, nós vamos cumprir os princípios da coesão territorial, né, que é uma coisa que tem que ter, né, para se transformar, a conectividade econômica também, né, Campina desenvolve, Piracicaba desenvolve também, porque tem indústrias, né, e tem comércio, urgente, né, e governança metropolitana, eu acho que esses são os três aspectos que a gente tem que observar, e eu acho que Piracicaba cobre isso, atende a isso, então, não me coloque como versus a você, com, né, porém, talvez, numa forma mais da gente levar junto, teria que pegar o Alex também, não sei o que o Alex falou lá, mas eu gostaria de ter dito, né, essas coisas que eu estou dizendo para aqui, lá na audiência, mas eu entrei aqui hoje também, e aí eu, não para divergir só do deputado Gil, eu não consigo ver o que aconteceu no Rio de Janeiro, né, como chacina, é chacina, lamentavelmente também foi mais um policial, né, mas o resto foi chacina, e foi uma operação mal feita, sim, eu acho que tem que admitir que foi, né, uma operação bem feita é aquela que você pega, né, os infratores da lei, você prende, você toma as decisões e não sai com mortes, agora se sair com 29 mortes, é chacina, não tem como, é uma forma, né, ruim de fazer esse combate, isso eu não tenho problema de dizer que eu discordo, né, da visão do meu querido Gil, que é uma pessoa que eu tenho muito respeito, é, eu não posso deixar de falar da implantação das escolas de tempo integral em plena pandemia, eu pergunto, nós estamos em plena pandemia, o programa de escola integral, né, de ensino integral, ele fica sete horas, né, e, eh, o indicado é que na pandemia não tenha um tempo maior que duas horas em ambiente fechado, esse é o protocolo, né, então como é que vai fazer, você tem tempo integral, mas que vai funcionar duas horas, eh, então nós estamos ampliando, né, então, sei lá, tem que dizer o seguinte, nós vamos deixar pronto, talvez, um arcabouço, né, de proposta para implantar no pós-pandemia, porque na pandemia não vai implantar coisa nenhuma, tá, isso é coisa para ingleser, é importante que vêm recursos do Fundeb, sim, é importante, né, o Fundeb cobre, cobre mais ainda, quando em valores maiores, né, as escolas de tempo integral, sabe, só para deixar claro que o ano passado se deixou, deixou de usar recursos do Fundeb, né, então, que seja usado, então, para conectividade, né, que seja usado para os aparelhos digitais, que seja usado, porque isso é altamente, eh, tranquilamente explicativo, né, em tempo de pandemia, isso não há problema, né, de prestação de contas. A outra questão são as escolas cívicos militares, eu me oponho, me oponho mesmo, uma coisa é você ter escola militar e o menino quer ir, outra é uma concepção de escola num outro desenho de conceito de país que não tem nada a ver, né, com, então, eu acho o seguinte, uma coisa é eu ter um filho, eu falo, bom, menino, você vai, você quer ser um militar, então, eu vou matricular nas escolas militares que tem, né, a gente tem no Rio de Janeiro, nós temos em Brasília, isso é uma ideia, né, talvez fosse essa a intenção, é, mas, pegar o ensino, né, colocar como regular para mostrar que escola cívico-militar, ela dá mais certo que a escola pública, com a concepção que tem, eu acho que é um, é um erro de, para quem não entende de educação, para quem não entende, né, que formulação ou, é, trabalhar com a formação de cidadania não é entuxar regras, pelo contrário, você deixar claro que nós, é, convivemos numa sociedade diferente, desigual, e que tem um estatuto mínimo de convivência, né, é esse o nosso papel nas escolas, e não, sabe, tentar enquadrar, né, nós já vivemos 20, mais, 20 anos de ditadura militar, portanto, já vivemos dentro de uma escola cívico-militar, por assim dizer, e nem por isso eu saí, eu não saí crítica, eu saí muito mais crítica, talvez o que, né, muitos têm saído nas escolas atualmente, então, eu fui, eu sou dessa época, o Roberto é, no tempo da ditadura, a gente batia, o professor entrava, a gente levantava, a gente cantava o hino nacional todos os dias, sabe disso, né, até aí, é uma coisa que, pra mim, faz parte, faria parte, agora, tem que fazer uma escola cívico-militar, destinar recurso pra isso, pra dizer que, com isso, nós vamos formar cidadãos mais comprometidos, não, o que torna os cidadãos mais comprometidos é ele ter o que comer em casa, ele ter escola pública de qualidade, ele ter professores bem valorizados, é isso que torna, né, um cidadão mais comprometido, do contrário, a gente faz, não adianta querer fazer fábrica de formar seres humanos com um único modelo, porque não formam, né, essa é a questão, a formação da consciência, ela se dá com o contato, daquilo que eu aprendo com a realidade que eu vivo, e aí eu vou ter a minha formação, do contrário, eu acho que a gente tá chovendo no molhado e tirando recursos que poderiam ser utilizados, né, de uma forma mais precisa nas escolas públicas, pra essas escolas cívicos-militares, quero lamentar, acho que o presidente da república deveria comprar vacina, né, vacinar todo o povo brasileiro, pelo menos a grande parte, nós não chegamos a 20% de vacinação, e muita gente tá morrendo, tá alto, né, nós estamos chamados platô e um platô pra cima, não um platô pra baixo, e isso é preocupante, é, enfim, o meu tempo se esvaiu, mas agradeço aí a oportunidade, Priscila, não sei se vou ter tempo de fazer uma nova fala, porque nós vamos ter colégio, colégio de líderes, mas de qualquer forma deixei esse recadinho aqui, muito obrigado. Muito obrigada, deputada professora Bebel, agora faz uso da palavra o deputado Ricardo Melão do Partido Novo, seja bem-vindo deputado, uma boa tarde pro senhor. Muito obrigado, boa tarde aí pra todos, a TV Anés, pra todos os servidores da casa, queria desejar uma grande boa tarde aí ao colega, deputado Roberto Moraes, colega, deputada professora Bebel, que me antecederam aqui nas falas, eu queria aproveitar esse espaço que nós deputados temos aqui na tribuna da casa, mesmo que virtual, pra trazer reclamações, eu gosto muito e tenho usado muito esse espaço pra dar voz às pessoas, pessoas que estão indignadas com o descaso do Estado, com atraso, com amorosidade, com a ineficiência, e que muitas vezes não tem voz pra fazer valer e pra fazer ecoar as suas palavras, a sua reclamação com o poder público, então eu aproveito, eu me coloco como defensor exímil do pagador de impostos, da pessoa que trabalha e luta todos os dias ali e deixa uma parte daquilo que ganha, seja da sua renda ou seja daquilo que consome ou de propriedades que adquiriu com muito suor pro Estado, uma parte delas a gente sabe que é extraída pelo Estado prestar serviços públicos, e a gente espera que preste com eficiência e que preste e se concentre naquilo que é essencial e que vai fazer diferença de fato na vida daqueles que mais precisam. E me veio um caso aqui, uma denúncia que eu queria dar voz do César Augusto, o César Augusto lá de Sete Barras, do município de Sete Barras, que fica ali próximo à Serra do Mar, a respeito de uma ponte, uma ponte ali localizada muito próxima ao ambiente de proteção da Serra do Mar, que, infelizmente, foi iniciada a obra dela, da travessia dela sobre o rio Etá, nessa ponte, passa sobre o rio Etá ali na região, foi iniciada essa obra, olha só, em 25 de junho de 2019. Sabe quando era o prazo de entrega dessa obra? Era 25 de novembro de 2019, ou seja, uma obra simples, uma ponte que era para durar cinco meses, nada muito sofisticado, é uma obra orçada o valor do contrato em 607 mil reais, quase 608, dá 607 mil 786, e, infelizmente, até hoje, até hoje estamos falando mais de um ano e cinco meses de atraso, essa obra não foi entregue, é uma obra simples, pensando, se o Estado não consegue entregar aquilo que é simples, imagina todos os problemas complexos, professora Bebel, que nós temos, uma ponte ali que, infelizmente, hoje, interditada, só consegue passar pelo local pedestres e bicicletas e quem passa de carro é obrigado a dar uma volta enorme, ali no entorno, gastando mais gasolina, enfim, gerando mais tempo, desperdiçando mais tempo no seu dia por locomoção, a gente sabe, nós vivemos em áreas urbanas, sabemos o quanto perdemos de tempo do trânsito, ali não é o caso, mas, infelizmente, essas pessoas estão gastando mais tempo se locomovendo devido a essa ponte não ter sido ainda entregue, um ano e cinco meses de atraso. E eu uso esse espaço para falar dessa ponte porque, desses seiscentos e poucos mil reais que mencionei aqui, quase seiscentos e oito mil reais, a verba foi oriunda da defesa civil, uma parte dela, a gente tinha uma contrapartilha lá no município de Sete Bates, mas, da defesa civil do governo do estado de São Paulo, ou seja, a verba estadual que nós, como deputados, temos obrigação de fiscalizar a sua destinação. E, pelo jeito, não queria entender um pouco ali, queria mais informações a respeito sobre o que já foi gasto ali nessa ponte, quanto já foi usado, qual o novo prazo de entrega, quanto espera se gastar, porque a gente sabe que obra atrasada, infelizmente, o material, quando atrasa muito, deteriora, você é obrigado a fazer novos investimentos, isso rende aí um aditivo ao contrato atual que vai fazer do que essa obra fique mais cara ainda, ou seja, mais dinheiro, suado, pagador de impostos sendo destinado a incompetência e ineficiência. E aí, para fazer essa reclamação e, ao mesmo tempo, um apelo, alertar aí as autoridades locais desse segmento, para que conclua essa obra simples, o pedido aqui que estou atendendo do morador César Augusto, aliás, com volta de qualquer morador de qualquer região do estado, de qualquer cidade que tiver uma reclamação nesse sentido, traga para a gente, envie para a gente ali por e-mail ou por telefone do gabinete e a gente vai dar voz aqui e vai ficar em cima para cobrar. Então, eu queria fazer o apelo, primeiro, ao prefeito, ao prefeito local, Dian Martins, ali de Sete Barras, ao secretário de Planejamento, obras e projetos lá do município, Sérgio Muniz, primeiro, fazer esse apelo, eles que ficaram responsáveis pela execução da obra, por que não entregaram ainda? Porque é um atraso, depois que apurassem as responsabilidades, né? Vamos entregar essa obra aí que a população ali está precisando, né? está precisando muito e também queria solicitar informações à coordenadora regional da Defesa Civil lá da região de Regis, responsável por essa região, a Catilém, justamente para saber, né? Qual o motivo da atual paralisação, sabe o quanto já foi gasto ali do dinheiro público, do pagador de impostos e qual que é o novo prazo previsto, o mínimo que a população espera é saber quando ficou essa obra, quando que ela vai ser entregue, né? As pessoas podem se planejar melhor, né? Se vai atrasar, se há um motivo, a gente sabe que muitas vezes há problemas contratuais, quem já foi prefeito de cidade sabe, às vezes a empresa que assumiu a obra abandona, não tem condições de terminar, muita coisa, muitas vezes, não é nem culpa dos gestores, mas, às vezes, é culpa da burocracia, até da própria legislação que precisa de uma reforma, né? Que, infelizmente, faz aí com que os prazos se prolongam, mas também, muitas vezes, é culpa do descaso, dos gestores, então precisamos apurar ali, então faço esse apelo, se puder enviar, né? As notas taquigráficas, o discurso, ou uma cópia nesse vídeo, a Cátilém, da Defesa Civil lá, coordenadora regional, da região de registro, para saber essas informações, né? O quanto já foi gasto, qual o novo prazo, qual o motivo da paralisação, fazer um apelo, né? O prefeito, o secretário de obras locais, que terminem essa obra, para que também justifiquem o porquê dos atrasos, e também solicitar, aproveito aqui para solicitar, eu percebi que essa obra, né? Tem recursos estaduais, mas ela não se encontra no painel de obras do Tribunal de Contas do Estado, que, aliás, é um grande instrumento, deputada Roberta Moraes, deputada professora Bebel, eu já, várias vezes, me consulto com o painel de obras, é muito bem feito no Tribunal de Contas do Estado, é sempre atualizado, tem ali, quantas obras estão paralisadas, paralisadas, quais são os motivos, o quanto delas já foi feito, o quanto já foi gasto, então, é um painel excelente, só que, infelizmente, essa obra não está lá, e queria fazer um apelo a um conselheiro que respeito muito, o conselheiro Dimas Ramalho, ex-deputado nesta casa, e que é conselheiro ali no Tribunal de Contas do Estado, para que impure essa obra nesse painel também, para que toda a população, de forma transparente, possa fazer o acompanhamento dela, então, hoje é isso, fazer aqui a minha reclamação, e me colocar à disposição, toda a população, que tiver uma reclamação, de algum serviço público, do Estado de São Paulo, que não esteja funcionando, a contempo, de alguma obra, que não foi em pré, que está gerando aí, prejuízo para a população local, por favor, podem me procurar, que eu vou vir aqui cobrar, acompanhar, e prestar as informações necessárias, a todos, muito obrigado, e uma boa tarde, a todos que estão nos assistindo. Obrigada, deputado Ricardo Melão, do Partido Novo, que acabou de fazer seu pronunciamento, agora tem mais uma vez, o uso da palavra, o direito ao uso da palavra, por reinscrição, a deputada professora Bebel, do PT, seja bem-vinda de volta, deputada. Deputada, seu áudio, obrigada Priscila, agradeço mais uma vez, estar aqui com vocês, e também, novamente, Roberto Moraes, do Cidadania, agora acertei, e também o Melão, do Novo, do Partido Novo, enfim, eu vou fazer um link com o Melão, que é o seguinte, esse espaço, ele é para isso mesmo, um pouco para a gente trazer a baila, ou trazer a público, muita coisa que a população não consegue ver atendida, e esse pode ser um espaço privilegiado até, porque vai para todo o estado de São Paulo, a Rede Alesp, ela cumpre um papel importantíssimo na comunicação, às vezes dão esse espaço para nós, Melão, como se fosse um espaço assim, vai lá e fale, não é porque vai lá e fale, a gente é imbuído de um objetivo que é, vamos cumprir nosso papel de mandatários, porque estamos na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, e nós fomos levados e trazidos até a Assembleia pelo voto popular, pelo povo, o povo nos colocou lá, então nada mais justo que nós façamos uso dos espaços que nos coloquem em contato com o povo, por isso que eu supervalorizo, toda vez que eu subo à tribuna, eu digo, assista a Rede Alesp, preste atenção no que a Rede Alesp está falando, pode parecer um, tem as discussões, mas as discussões também, elas estão imbuídas de uma lógica que é defender uma posição versus outras posições também, né, então eu faço cor aí com vossa excelência, deputado Ricardo Melão, e muito legal essa coisa de lembrar que esse espaço se torna um espaço também de trazer as demandas da população para a Assembleia Legislativa, muito obrigada aí pela lembrança até, né, para estar dizendo isso também. Mas agora eu quero falar de um PL, que é o PL 5595 de 2020, e eu penso que os professores, quando eu estou falando em vitória, não é vitória porque é uma vitória, porque é governo, porque é povo, porque é professor, porque é sindicato, porque é isso, porque é aquilo, tem que, eu acho que a gente tem que sair disso, é o que, o, a posição de cada um, né, esse PL, ele reafirma ou coloca como essencial o serviço da educação, né, se você me perguntar, Melão, eu não discordo disso, ela é mesmo, mas porque é só para voltar para o retorno às aulas na pandemia, essa é a pergunta que eu faço, que não foi essencial, por exemplo, para valorizar os profissionais da educação, que não foi essencial para adotar as escolas de materiais, não falo mais em papel, mas estou falando computadores, rede de internet, enfim, por que que não foi essencial para isso? Mas foi essencial somente para o retorno às aulas, um dia, e no momento certo, temos que retornar, claro que temos, nosso lugar de professora é lá, não tem outro lugar, é um absurdo a gente achar que não quer voltar às aulas, porque não quer, não é porque não quer, não tem condições ver escolas públicas do estado de São Paulo, eu convido, gente, pelo amor de Deus, eu não estou falando, uma coisa é você pegar as escolas centrais, tá? E eu não quero nem fazer corte de classe, mas é natural que quem tem uma posição melhor estudam nessas escolas e quem não tem mora na periferia. As escolas da periferia, elas são totalmente diferentes em termos de projeto arquitetônico e de construção que é as do centro. Eu só pego como exemplo o local onde funciona a Secretaria do Estado da Educação, ali era uma escola pública, Caetano de Campos, é a do sonho, pergunta para mim, se todos nós, se as escolas fossem, talvez não de todo aquele tamanho, mas ela tivesse aquele projeto arquitetônico, que tivesse arejamento, clareamento no meio, como tem aquele pátio clareando, aquilo lá é algo assim que você fala, poxa, aqui você não teria, como é que eu diria, você não teria nenhum problema, porque frio ou calor você está atendido, não frio porque você solta as crianças ali no pátio, quando a escola que eu estudei, por exemplo, ela tem esse pátio no meio, ela tem essa essa coisa no meio, é pública, a gente sentia um pouquinho de frio, ia tomar o solzinho na hora do intervalo, isso tem, porque a vitamina D fortalece para a criançada, parece que não, mas isso tem, lógico, tem uma questão saudável, né? e em épocas de calor a ventilação de ar, que é muito melhor até que o o eletrônico, o ventilador e o ar-condicionado que eu, olha, pode dar um século, seja lá o que for, eu não me dou bem com ar-condicionado, não adianta, meu nariz não aguenta, entope tudo, né? Eu vivo com as bombinhas lá na coisa porque não tem jeito, é um, talvez nariz de pobre, não sei, sei lá, mas não tem jeito, deputada Junaí, né? É de mim, não é saudável para mim ar-condicionado, né? Mas assim como para mim, crianças, por exemplo, a Maria Emanuela tem asma, para ela não é bom, né? Então, isso da gente estar discutindo o ambiente saudável e estar na hora de abrir um debate estadual sobre isso, uma volta às aulas num ambiente saudável, é diferente do você estar armado, eu não estou armada, eu só acho que não pode ter qualquer volta às aulas ou fazer de conta que está voltando às aulas. Eu gostaria muito que a gente estivesse em condições, sabe por quê? Para mim é uma delícia, eu gosto de visitar a escola, eu gosto de conversar com o professor, eu gosto de, se eu não puder conversar com o professor, pelo menos quem está na escola vai, conversa, traz a demanda, você fica muito distante daquilo que está acontecendo, então isso incomoda, claro que incomoda. Uma coisa é o nosso trabalho virtual da LESP, pega aí e vê, é um sentimento, outra coisa é estar presencial, é totalmente diferente, a qualidade é diferente, você tem como contatar melhor, você tem como perguntar direito as coisas, sai melhor respondido, claro que sim, mas precisamos ver o seguinte, tem condições? Não tem, mas não bastasse também meu descontentamento, então ESPL, ele fez exatamente o que eu esperava que tinha que fazer, deputada, ele foi para o Senado, mas eles não fizeram a negação da negação, eles vão abrir um debate nacional e uma volta segura às aulas, isso sim, isso é correto, eu acho que abre um debate e faz, coloca no eixo a discussão, aí olha, total acordo, eu não vou, ninguém se peneia para aquilo que encaminha de uma forma mais correta e com compromisso de todas as partes, isso é importante, mas a outra coisa que está me incomodando muito é a falta de transparência do governo do estado de São Paulo no que diz respeito ao número de profissionais da educação infectados, né, isso não sou eu só que estou falando, mas os órgãos da imprensa já estão começando a bater, porque eles têm primazia até com a lei aí do acesso à informação, né, podem ter essas informações e não estão conseguindo ter os dados precisos. Quais são os dados que têm? Os dados que são monitorados por nós, no caso, a POSP, por conta de professores que estão na escola, mas a gente não tem da rede municipal, nós não temos da rede privada, nós não temos, enfim, né, então isso dificulta muito, eu acho que são cartas que têm que ser colocadas na mesa até para discutir isso que eu estou falando anteriormente, né, se não está correto de um jeito, então que veja o outro jeito, a outra maneira de fazer, né, até aqui se defendeu e eu tinha, né, eu confesso que fui convencida pelo processo aí, né, triste porque passa o país e o mundo do acometimento da pandemia do coronavírus, mas hoje eu acho que a gente vai ter assim, momentos em que nós necessariamente vamos ter que estar presencial, tá, esses são momentos que, como dar aulas, é necessário estar presencial e outros momentos que nós não necessariamente precisamos estar presenciais e que eles significam uma reorganização no mundo do trabalho, sinceramente, é isso que eu estou entendendo. Eu acredito que a gente deve iniciar, né, esse início de mesa agora, né, com um debate mais localizado nessa questão de retorno às aulas e esperar ser ouvido, pelo menos, porque está difícil, está muito difícil, né, deputada, eu vou fechar meu tempo, querida, entre os técnicos da saúde, mas não houve quem está no chão da escola e é difícil, mas, de qualquer forma, agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui, uma boa tarde, vou pedir licença para me retirar, deputada Janaína, deputado Roberto Moraes, e vou já para outra atividade, tchau, gente. Muito obrigada, deputada professora Bebel, faz agora o uso da palavra pelo tempo regimental, a deputada Janaína Pascoal do PSL. Boa tarde, deputada Janaína, seja bem-vinda ao Tribuna Virtual. Muito obrigada, Melissa, cumprimento todo o pessoal da Rede Aleste, os colegas que acompanham essa tribuna, aliás, estou em débito com Melissa, que me convidou a participar de alguns programas, é que chegaram tantos projetos novos do governo na casa e são tantas reuniões técnicas que a gente acaba tendo que dar prioridade. Eu queria tratar de um tema que vem sendo objeto de muitos e-mails para o gabinete por parte de pais, famílias que são adeptos do homeschooling. É interessante falar dessa forma porque atualmente praticamente todas as famílias estão adeptas ao homeschooling, muito embora haja um mix entre aulas virtuais e aulas presenciais, mas a verdade é que mesmo naquelas instituições em que há essa ponderação das duas modalidades de aulas, as famílias ainda estão temerosas em enviar seus filhos e nós respeitamos esses pontos de vista, mas ganhou força o debate em torno da modalidade de ensino domiciliar, que é o homeschooling, de uma terminologia americana e que nós temos utilizado. Antes da pandemia, o deputado tenente Nascimento, que é da bancada do PSL, apresentou um projeto de lei para regularizar, regulamentar esse ensino domiciliar no estado de São Paulo. É um projeto que não, vamos dizer assim, que não deixa de avaliar a criança, porque essa criança vai ser ensinada em casa, mas vai ter que fazer avaliações periódicas nas escolas convencionais, essa criança vai ter que fazer algumas atividades também nas escolas convencionais e tem um dispositivo muito importante no projeto do deputado Nascimento que, muito embora prestigie a decisão das famílias, dar espaço para o próprio adolescente decidir se quer ou não seguir na modalidade domiciliar, ou seja, no homeschooling. Então, para que fique bem claro, constitucionalmente, não existe uma proibição, não existe para o ensino domiciliar ou para o homeschooling. Existem famílias no Brasil, inclusive no estado de São Paulo, eu mesma cheguei na época da campanha me reunir com algumas famílias que são adeptas do homeschooling que no interior de São Paulo, então existem famílias que praticam essa modalidade de ensino, não existe uma proibição, só que na prática o Ministério Público, os conselheiros tutelares, tem de alguma maneira cobrado a essas famílias o dever de enviar as crianças para a escola e não raras vezes há ações até mesmo na seara penal para forçar essas famílias a enviarem as suas crianças para a escola. Eu lembro do caso de um casal que acabou sofrendo até ameaça de perda de guarda de filho porque eles eram adeptos do homeschooling. então como existe aí vamos dizer um conflito muitos membros do Ministério Público entendem que seria uma ilicitude civil alguns poucos que seria uma ilicitude penal eu particularmente falo agora como professora de direito não vislumbro ilicitude não significa que eu seja uma adepta que eu seja vamos dizer assim uma defensora no sentido de praticante mas sou uma defensora no sentido de reconhecer a pluralidade do nosso povo a pluralidade das famílias brasileiras a pluralidade na modalidade de ensino então quero deixar bem claro eu Janaína Pascoal condição de professora de direito ainda que licenciada não vislumbro ilicitude no homeschooling ou no ensino domiciliar mas mas há autoridades no Brasil e em São Paulo que vislumbram que entendem que não existe legalidade nessa modalidade de ensino então para dar um pouco de segurança jurídica a essas famílias o tenente Nascimento apresentou um projeto de lei que está em trâmite na casa para vamos dizer assim regulamentar o ensino domiciliar no estado de São Paulo eu lembro que quando esse projeto foi apreciado pela CCJ muitas famílias foram nos visitar inclusive com crianças até pequenas todos uniformizados eu estava presente defendi o projeto e agora com a pandemia muitas são as mensagens dessas famílias querendo vamos dizer assim ter a aprovação dessa lei contemplada e eu tenho lido nos jornais ouvido especialistas hoje inclusive nos jornais do interior de São Paulo havia notícias nesse sentido de que não se poderia permitir que a pandemia acelerasse esse debate ou seja que a pandemia não poderia ser utilizada como uma desculpa para regulamentar ou regularizar o homeschooling no Brasil e no estado de São Paulo então fica aqui o meu testemunho a minha avaliação de que digo respeitosamente esses formadores de opinião não estão sendo democráticos o suficiente o ideal num país democrático num país que respeita divergências é que nós tenhamos várias modalidades de ensino várias formas de passar o conhecimento então escolas de período integral escolas de período parcial escolas construtivistas escolas assim chamadas tradicionais escolas militares ensino domiciliar por que não desde que haja um acompanhamento desde que haja um contato dessa criança com crianças da mesma idade ou desse adolescente e sobretudo como prevê o projeto do tenente nascimento desde que haja a possibilidade desse indivíduo né sobretudo quando quando chega na adolescência aos 12 anos de idade se manifestar né porque pode acontecer da família defender o ensino domiciliar o homeschooling mas aquele jovem que já tem a sua individualidade desejar ir para a escola e nós não podemos permitir que essa individualidade seja seja anulada esmagada né então nós vamos trabalhar eu quero falar aqui publicamente porque são muitos os e-mails é impossível responder um a um nós vamos trabalhar para que esse projeto seja aprovado na casa para que as famílias do estado de São Paulo que são praticantes do ensino domiciliar tenham segurança jurídica e também para que estas crianças e adolescentes tenham segurança de exercer a sua individualidade no seio familiar né então fica aqui esse registro eu vou conversar com o tenente nascimento em virtude dos muitos e-mails para que possamos avaliar até pedir urgência neste no trâmite deste projeto de lei né existe uma uma fila infelizmente nós apresentamos muitos projetos projetos muito importantes mas demora muito para tramitar dentro da casa né então a gente tem que avaliar com muito cuidado para qual projeto pedir prioridade eu vou conversar com o tenente para que nós amadureçamos a ideia de pedir prioridade para este projeto para que as famílias paulistas ou as famílias que residem no estado de São Paulo e sejam adeptas do homeschooling para que elas tenham segurança jurídica e as suas crianças tenham segurança jurídica e física nesta modalidade de ensino mais uma vez quero ser muito transparente não sou adepta do homeschooling não entendo que seja a melhor modalidade de ensino quero falar aqui de maneira muito transparente disse isso as famílias que se reuniram comigo sou defensora do ensino em tempo integral mas isso não permite que eu queira impor a minha visão de mundo a todos os indivíduos do estado de São Paulo e do Brasil o Brasil é um país plural e nós temos que exercer essa pluralidade em toda a sua plenitude muitíssimo obrigado boa semana a todos muita saúde e cuidados porque a pandemia pode ter dado aí uma pequena trégua mas ela está presente e os números ainda são altos fiquem com Deus obrigada deputada Janaína boa semana para a senhora também faz uso da palavra agora o deputado Roberto Moraes mais uma vez pela reinscrição seja bem-vindo de volta deputado obrigado querida eu na verdade rapidinho esqueci de dizer que hoje eu tomei a transgênica tomei a primeira dose da vacina estive aqui no ginásio de esportes em Grascava tomando a primeira dose com a minha esposa Nilva estava lá com o meu primo Adilson e estava tudo muito organizado então tomei essa primeira dose da vacina eu incentivo que todos realmente tomem a vacina essa vacina é fundamental para a gente possa prevenir dessa maldita doença que tem contaminado tem matado muita gente 85 das pessoas que acabam tendo esse vírus acabam tendo sequelas algumas sequelas leves outras sequelas realmente terríveis tem gente até paraplégica tem gente que vai fazer hemodiálise para o resto da vida então para incentivar que as pessoas realmente tomem a vacina então é isso esqueci de falar na minha primeira intervenção é para incentivar para que todos tomem independente da marca da vacina da onde veio é do Butantan que o insumo vem da China até o final do ano o governador João Dora garantiu vamos ter uma fábrica de insumos em São Paulo aliás é duas fábricas a Butantan que também enfim a gente está torcendo para que isso ocorra logo que nós possamos voltar até no mundo uma vida normal então para registrar já tomei a minha primeira dose a segunda dose está marcada para o dia 2 de agosto incentivando as pessoas que tomem efetivamente a vacina contra o Covid obrigado muito obrigada deputado Roberto Moraes parabéns por tomar a vacina e a senhora e a sua esposa a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta você não sai daí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto